Rapaziada, antes de começar com o vídeo de hoje, que vai ser do quadro Setup dos Inscritos, eu queria divulgar aqui pra vocês o link do grupo do Telegram, novo aí que eu fiz aberto, pra poder divulgar as promoções. Então vai ser o primeiro link na descrição, acessem lá, participem do grupo, né, então vai ter o histórico de todas as promoções. Aliás, tá rolando uma promoção de um monitor lá no Kabum, 144 Hz da LG, que tá por mil reais. Cara, é uma pressão, e lá no grupo do Telegram tem todos os links, vai ser como se fosse um histórico de todas as promoções, tem os cupons de desconto, tudo certinho pra vocês. Participem, cara, do grupo, que vale muito a pena, vocês vão economizar grana. Hoje, então, vamos apresentar aí mais quatro setups. Primeiro, é o setup de um membro, o Alisson, que tá com o setup muito maneiro, né, do Homem-Aranha, daquela vez que ele pega a armadura do Homem de Ferro. Então tá bem maneiro, cara, a edição do vídeo de hoje, várias dicas pra vocês. Quem quiser participar, tem o tutorial na descrição, né, o passo a passo. É bem fácil, e caprichem na qualidade das fotos. Aliás, eu vou deixar agora, passando aí pra vocês, a lista de espera. Se seu nome tiver em algum número, coloquem aí nos comentários que eu vou adicionar a lista principal, falou? Então é isso, rapaziada, bora aí pra apresentação dos setups do vídeo de hoje. Começando com o setup do membro, o Alisson Carneiro. Aliás, eu queria aproveitar esse momento aqui pra agradecer a todos os membros do canal. Tá chegando muita gente nova, e muito obrigado, cara, pela ajuda de vocês, né. E também a participação lá no grupo do Telegram, que ainda não tá no grupo de exclusivo pra membros. É só me chamar lá no Facebook, no Instagram, que eu vou adicionar vocês. Bom, aí uma foto mais ampla do setup do Alisson. O que acontece, galera? A mesa dele parece que é pequena, né, mas na verdade é porque o gabinete é muito grande. O mousepad também é daquele XL grandão. E assim, até que comportou tudo, tá tudo organizado, né, poderia ter colocado uma mesa maior. Ele tem espaço suficiente no quarto, nessa parede aí, do lado esquerdo tem bastante espaço ainda. E tá bonito, cara, tá, assim, como eu falei, tudo organizadinho. O que tem em cima da mesa, tá tudo certinho, né, não tem nada fora do lugar. Ele também tem uma prateleira em cima, ali com uma impressora, um bonequinho do Vegeta. Acho que o moldem da internet também fica ali. Atrás ele colocou como se fosse uns blocos daqueles adesivos pra parede. Não foi o suficiente, né, o ideal seria ele completar toda essa parede aí pra dar um visual mais legal. Ele mandou também uma foto da parte de trás, da organização dos cabos, né, que tá perfeita, a fita de LED na mesa. Não sei por que ele não colocou uma fita de LED completa, né, deve ser uma daquelas mais simples. Mas ficou legal, não ficou ruim, não. Aí nessa visão mais ampla dá pra ver que ficou ofuscada, né, não ficou aparecendo a ponta dos LEDs. E também temos nessa mesma foto passando aí a cadeira, que é uma da Cooler Master. Essa cadeira é muito boa, tem uma qualidade excepcional. Se eu não me engano, o Baltar usa, né, o Rodrigo Baltar. Aí, galera, ele fez o projeto dele, ó, em modelo 3D, do gabinete. Cara, muito show de bola. E ficou certinho, do jeito que ele arquitetou, né, aí nesse modelo 3D. O gabinete, no caso, é um Cooler Master H500P. Esse gabinete, ele é grandão, né, tem um espaço interno muito bacana. É a versão com tela mesh na parte frontal. E aí tem várias customizações. A chapa de trás tem ali o Homem-Aranha, né, a máscara dele. Ficou muito legal. Tem action figure também, cabos sleeved, todos na cor aí, dessa temática, né, do Homem-Aranha, nessa versão com o traje do Homem de Ferro. E a configuração também é muito boa. É um Ryzen 5 5600X. Uma placa-mãe D450 Horus Elite. São 32GB de memória, né, 4x8GB, né, da G-Skill Trident Z. Tem um SSD de 512, um HD de 2TB e outro de 1TB. A placa de vídeo é uma RTX 3070. E a fonte é uma Cooler Master V850. Também queria chamar a atenção aqui, cara, que a Cooler Master é uma das empresas que mais incentivam esse tipo de customização, né. Então, assim, realmente é de se aplaudir, né. É claro que a marca vai ter um retorno, mas é bem maneiro. Aí, passando para os periféricos, o monitor dele é um Samsung Odyssey G7. Ele é painel curvo VA de 27 polegadas e é 240 Hz. O monitor tá ali no suporte articulado da LG. É aquele que tem o hubzinho USB, né, dá pra ver aí na foto, ó, as duas entradas USB 3.0. Também tem aí um controle de Xbox. Tem uma caixinha de som Bluetooth. O escudo do Capitão América, um homem de ferro cabeçudo. Aí, galera, o teclado dele é um K-Chrome. É o modelo K4 V2. Legal desse teclado aqui, ele é sem fio, né, e tem uma construção excelente. No caso, ele mudou só o espaço ali na Key Cap. Eu acho que ele já vem com esse esquema de cores. E o mouse é o Razer Basilisk Ultimate Wireless. O mouse da Razer aí é muito bacana. Pra quem tem mão grande, né, pegada palm, eu acho que ele compensa. O mousepad é um MP510 da Cooler Master. Eu já tive ele aqui no meu setup, galera. É um excelente mousepad, ele é em cordura. É feito em um tecido mais resistente. Eu acho que o do Allison é o mesmo que o meu, que é meio que control, né. Ele tem uma superfície mais áspera. Aí, o headset. É um HS70 Pro da Corsair. É um headset sem fio. Tem aí também um suporte, né, pra ele com LEDs e tal, que também tá na cor aí do restante do setup. E em cima, ali na prateleira, né, vocês viram que tem um controle de PS5. E também tem umas nano leaf pequenininhas. Eu não sei aí onde ele pegou, cara, mas é até bacana do Allison falar sobre essas nano leaf menorzinhas. É legal pra enfeitar o setup. Bom, aqui no ranqueamento, galera, que é só uma brincadeira que a gente faz, né. Eu faço aí uma classificação do setup de vocês. É baseada no anime One Punch Man, na classe dos heróis. Rank S+, é o maior. E o Allison recebeu aqui, né, o setup dele. Ficou no rank S+. Faço uma cotação também. Cotação varia muito conforme a data. Atualmente, as placas de vídeo tiveram uma boa redução de custo. E eu creio aí que ele deva ter gasto, né, só com o PC, os periféricos, mais ou menos uns 15 mil reais. Não tô levando em consideração a customização. Provavelmente, ele deve ter gasto bem mais do que isso, né. E eu também sempre recomendo upgrades pra vocês melhorarem o setup. Nesse caso aqui do Allison, eu acho que o setup dele é completão. Então eu vou deixar espaço vazio. Ele poderia até, sei lá, talvez colocar um papel de parede naquela parede de trás. Aumentar a quantidade de adesivos. Mas eu vou deixar aqui pra vocês também participarem nos comentários. O que vocês acham que o Allison pode colocar aí no setup? Talvez até um monitor secundário, né. Continuando aqui, o próximo setup é do Victor Leão. Ele é o primeiro da nossa lista principal do vídeo de hoje, que é o de número 1271. Vamos começar aqui com a configuração de PC, que é um Core i7 de sétima geração, 7700K. Uma placa-mãe Asus Prime B250M Plus. Uma vez de 16 GB de memória da HyperX. Tem um SSD de 512, um HD de 1TB, a placa de vídeo é uma GTX 1050Ti da Asus. Fonte, cor serve é S500 e o gabinete é um AeroCool Aero 500. É um PC um pouquinho antigo, né. Aí passando pra essa foto um pouco mais ampla, vocês vão ver que ele também, além do PC, tem um notebook da Asus. Tem uma configuração maneira, é um Core i7 de décima geração. Só que sem placa de vídeo, né, Intel Gráficos. Vem 8 GB de memória e SSD. Esse notebook aí é um ZenBook 14 e ele usa pra faculdade. Falando aí de organização, a parte de espaço, o setup tem uma mesa boa, comportou tudo tranquilamente, ele usa o gabinete em cima da mesa, né. E também implementou uma fita de LED ali na parte de trás, nessas outras fotos. Vocês vão ver aí, né, o ambiente tá com a luz apagada e aí fica bem à mostra. A fita de LED tá certinha no esquema, mas ele acabou esquecendo de mandar a parte de organização de cabos. Então vai ficar faltando aí essa informação pra vocês, né. Aparentemente ele não organizou os cabos aí nessa foto, dá pra ver, né, ali saindo do monitor, tá meio que de qualquer forma. E falando nisso, o monitor dele é um da Acer, é um KG241QS, é 165 Hz, 24 polegadas. É um bom monitor pra quem busca tempo de resposta. Restante dos periféricos, o teclado é um Redragon Kala, versão lunar, nessa versão branca. O mousepad é da marca Knup, ele é um XL, daqueles simples, né, mas tem a borda costurada. O mouse é um Redragon Cobra, a versão Chroma, se não me engano, né, não é o King Cobra não. E fechando, o headset é o Logitech G332. É um headset um pouco antigo, já escutei algumas pessoas falando que ele não é tão bom assim na qualidade acústica, mas como eu nunca testei, não posso dizer aqui com clareza, galera, e também tá aí no suporte desses de acrílico. Bom, aqui no ranqueamento eu vou deixar o setup do Victor no ranking A+. Também fiz uma cotação um pouquinho difícil nesse caso, galera, porque o PC dele é antigo, né, então as peças eu não encontrei ali os valores, mas eu acho que ele deve ter gastado aí mais ou menos uns 8 mil reais. Seria um PC compatível com o que tem agora, né, o headset dele hoje é 1 e 3, praticamente de décima geração. Aí, falando de upgrades, seria exatamente isso que eu faria, né, um upgrade ali no PC, trocar o kit, placa-mãe, processador e também a placa de vídeo. Recomendei ali um 45 de décima segunda geração, um 12400, com uma H610 mesmo, de placa-mãe, não precisa ser uma placa muito top não, não sei se ele queira colocar, sei lá, algo a mais. E uma placa de vídeo RTX 3050. No caso, a placa de vídeo seria mais prioritária. O que eu recomendo? Ele comprar primeiro a placa de vídeo, né, fazer esse upgrade aí no PC, e depois, se for precisar, né, porque o core set dele é bacana, então acho que dá pra segurar um pouco com ele por enquanto. Seguindo aqui com o setup do Josinaldo Honorato, vamos começar com as fotos amplas. Cara, o setup dele eu gostei, tá bem assim, simples, né, na estética, mas tudo muito organizado, ele colocou ali todos os LEDs na mesma cor, e eu, cara, acho que fica muito mais legal, né, do que tudo misturado, RGB, com uma cor só. Enfim, ficou legal. A mesa dele, a principal ali que tem os monitores, né, os periféricos, não é tão espaçosa, mas comportou tudo tranquilo. As fitas de LED estão colocadas na maneira correta, ou seja, que não fica aparecendo os pontos, né, dos LEDs. E a organização dos cabos também tá perfeita. Ele mandou essa foto aí pegando de um ângulo mais pra baixo, né, de baixo pra cima, e dá pra ver que não tem nenhum cabo aparecendo, tem um hubzinho ali na direita, num outro móvel que ele fez, numa mesa improvisada. Aliás, essa mesa é bacana, porque ele pode colocar o gabinete, né, aí a mesa principal fica só pros periféricos mesmo. Traz mais espaço, e não fica tão ruim também na parte estética. E aí a configuração de PC. É um AMD Ryzen 5 5600G, com uma placa-mãe B550M TUF Plus Gaming. São 16GB de memória da XPG, um SSD de 1TB, placa de vídeo. É uma RTX 3050 da MSI Ventus X2. A fonte é uma Corsair CX 550W. E o gabinete é um Nox Infinity Sigma. É uma configuração bem maneira, ele provavelmente deve ter montado esse PC aos poucos, né, ele colocou aí a placa de vídeo depois, porque temos uma APU, um 5600G, que não tem problema, aliás, é uma pergunta que eu sempre recebo aqui, né, no canal, se o 5600G, ele vai conseguir levar uma placa de vídeo maneira. E nesse caso aí, cara, vai levar com sobra. O 5600G já é de nova geração, ele já tem um desempenho bem interessante. Voltando aqui para algumas outras fotos amplas, vocês vão ver também a cadeira dele. É uma MyMax MX-5, cadeira gamer desse padrão mesmo, né, que tem as regulagens. Ele pediu também, galera, uma dica aí para esconder, não para esconder, né, mas para tirar os pontos dos LEDs que ficam ali no rodapé. E, cara, nesse caso, José Naldo, não tem muito jeito, né, porque o rodapé, ele é exposto. A única maneira seria você ou colocar um rodapé de acrílico para funcionar como se fosse um difusor, ou então você tirar esse rodapé e fazer um rodapé em madeira, e aí você deixa um cantinho para poder esconder o LED. E aí, falando sobre os periféricos, ele usa dois monitores, o principal é um da LG de 24 polegadas, 75 Hz e IPS, Full HD, e o secundário, que está ali na vertical, é um Philips de 24 polegadas também, só que ele é mais padrão, é 60 Hz, ele é até um monitor grande, né, não fica tão bonito visualmente, mas fica legal aí para quem mexe com planilhas. Aliás, os dois monitores estão em um suporte articulado, estão bem instalados ali, né, é bom que dá esse visual estético mais clean. Ele passou o cabo do monitor, envolveu com uma malha ali branca, né, para não aparecer tanto, e tem também um ring light em cima ali do monitor principal, ele faz live stream de vez em quando, de alguns jogos mais leves, tem até uma câmera também da Redragon aí no setup. Falando em Redragon, ele tem bastante coisa aqui da marca, o mouse é um Redragon Mimin Lion, cara, eu nunca entendi esse nome, né, Mimin Lion, nome bem estranho, mas é um mouse maneiro, ele tem o mesmo sensor do Cobra, se eu não me engano. O mousepad é um excelente custo-benefício, é o Resc Avalanche, o teclado é o Redragon Kumara RGB, também outro custo-benefício, e ele usa um tecladinho numérico da Multilaser, não sei se ele usa ali como se fosse um Stream Deck, né, para simular um Stream Deck, ou se é pelo fato do Kumara ser TKL, e ele usar bastante ali, as teclas numéricas. E fechando, o headset é um HyperX Cloud Stinger Core, essa versão aí, ela foi feita para rodar no console, no PS5, se eu não me engano. Então não sei como é que fica no PC, galera, mas é maneiro, né, porque esse aí, ele vem com as earpads em tecido, só que o driver é de 40mm, ao invés de 50mm, do Cloud Stinger convencional. De toda maneira, tem que ver, cara, qualidade acústica, se o José Naldo estiver assistindo o vídeo, ele pode até complementar aí nos comentários. Bom, aqui no ranqueamento, eu vou deixar o setup do José Naldo no Rank S, é uma classe bem maneira, cara, o setup dele está bem montado, equilibradíssimo, né, falando de cotação, creio que ele deva ter gasto aí, mais ou menos uns 10 mil reais, e falando de upgrades, eu só acrescentaria ali, talvez um adesivo, cara, na parede principal, né, que tem ali os dois monitores, ou então na parede lateral, para dar uma diferenciada. Fora isso, eu não mexeria, né, o setup, como eu falei, está bem completo, bem equilibrado. Para fechar, galera, temos aqui o setup do Arthur Rocha, o setup do Arthur é um pouquinho mais humilde, ele tem aí um PC básico, como o Intel Pentium, 4 GB de memória, HD de 500 GB, e também uma placa de vídeo GT, que ele não soube aqui, colocar o modelo, e ele usa, na verdade, também um console, né, um Xbox One, eu sempre erro, galera, então, assim, desculpem, cara, é porque Xbox tem um montão de série, então eu nunca sei, mas eu acho que esse aí é um Xbox One, beleza? Se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários. Então, ele joga mais no console, o PC, no caso, não roda muitos jogos, deve só rodar os jogos mais leves, tem aí também dois controlezinhos, né, pra usar o console, e em cima dos controles, eu vi ali um PS2, cara, um console bem antigo, nostálgico, né, a versão Slim, tá bem sujinho, hein, tá na hora de passar um paninho, Arthur, dá essa moral aí pro PS2, coitado. Aí, ó, a parte que tem os consoles, é uma TV que eu acho que é de 32 polegadas, e tem ali alguns jogos, por isso que eu descobri que é Xbox One, né, não sei se os jogos do Xbox One rodam nos outros consoles, eu creio que não, né, porque eu acho que o Xbox Series S é só a versão digital, mas enfim, ele tem ali dois cantinhos, né, nessa foto mais ampla, dá pra perceber isso, galera, tem a mesa do setup desktop, digamos assim, e a parte do console, tem um outro móvel, então espaço no quarto ele tem bastante, fez aí a implementação de LED, tá bem forte, né, eu acho que ele poderia colocar um pouquinho mais pra baixo, mas de toda maneira não fica aparecendo os pontos, tem que melhorar um pouquinho a organização dos cabos, estão todos aí pendurados mesmo, ali por detrás da mesa, então acho que ele pode dar uma caprichada, dá pra esconder aí nessa chapa de madeira, o monitor dele é um básico, o Flatron da LG de 20 polegadas, se eu não me engano, ele tem resolução de 1600x900, talvez até um pouco menor do que isso, então acaba que ajuda, porque o PC dele não tem uma placa de vídeo muito boa, dá pra ver também o headset, que tá ali pendurado no monitor, ele é da marca 4TEC, eu não sei se é a 4TEC, né, mas enfim, é bem genérico, aí temos o teclado, que é o Redragon Kumara, RGB, é o mesmo do setup passado, o mouse é o Redragon Cobra, é outro mouse aí custo-benefício, aliás tem promoção dele também lá no grupo do Telegram, galera, aí dá pra ativar o cupom de desconto do Kabum, e o mousepad é um da X-Bone, é esse com borda iluminada XL, até que as em periféricos, ele já tá bem servido, né, só acho que dá um upgrade ali no headset mesmo. Bom, fazendo aí a classificação média, eu coloquei o setup dele no ranking B, é um setup mais baixo por conta do PC, né, ele não tem um PC potente, ele joga mais no console, mas assim, até que ele tem uma boa estrutura, cara, no setup. Fiz também a cotação, deu um gasto aí abaixo, né, porque eu só coloco na soma o PC e os periféricos, então deu um gasto de 3 mil reais, e falando de upgrades, eu vou sugerir aqui, obviamente, um PC mais potente, essa daqui é a configuração mais interessante, na minha opinião, atualmente, que é um Core i3 de 12ª geração, 16 GB de memória, SSD pelo menos ali de 240, 480 GB, e uma placa de vídeo RX 6600, mas se ele quiser, ele também pode dar um upgrade no console, talvez pegar um Xbox Series X, ou um Play 5. E falando de periféricos, o que ele pode mudar aqui? O headset, né, já até adiantei pra vocês, coloquei o Redragon Zeus X, que eu acho que é uma boa, também tá em promoção, exclusiva aí do canal, e o monitor, no caso do monitor, eu só pegaria se fosse o caso de trocar, de pegar um PC, né, se ele continuar com o console, aí é melhor pegar uma TV, com uma qualidade de imagem mais bonita, e aí eu coloquei o LG Ultra Gear 144 Hz, que tá aí por mil reais. Bom, rapaziada, essa foi mais uma edição do quadro Setup dos Inscritos, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aí o like, e também o seu comentário a respeito dos upgrades, se você tiver uma opinião distinta, pode colocar aí nos comentários, vai ser de grande ajuda. No mais, me sigam lá no Instagram, ou Luidtec, e também participem do grupo do Telegram, vou deixar, vai ser o primeiro link aí na descrição, vai ter aí todo o histórico de promoções, que eu vou sempre falando aí pra vocês, beleza? Então é isso, rapaziada, um grande abraço, valeu e fui! Tchau, 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 tchau!